Hã, ela pensa nemei no trabalho Ela sonha comigo dormindo Ela tenta tirar, mas não saio Viciou no leitinho masculino Eu tô na boca e na mente dela Quero ver esquecer o pretão Tapa no rosto, soquinho na costela Safado gostoso do sexo Pum, tup, 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 tup Tapa no rosto, soquinho na costela Safado gostoso do sexo pão Ela pensa nemei no trabalho Ela sonha comigo dormindo Ela tenta tirar, mas não saio Viciou no leitinho masculino Eu tô na boca e na mente dela Quero ver esquecer o pretão Tapa no rosto, soquinho na costela Safado gostoso do sexo pão Tapa no rosto, soquinho na costela Safado gostoso do sexo pão Tapa no rosto, soquinho na costela Safado gostoso do sexo bom Ela pensa limença, limping no trabalho Ela sonha comigo, turbintou Ela tenta tirar, mas não saio Viciou no leitinho, marculhinho Ela pensa limença, limping no trabalho Ela sonha comigo, turbintou Ela pensa direto, tirar, mas não saio Viciou no leitinho, marculhinho Eu tô da boca e na mente dela Quero ver, esqueceu o pretão Tapa no rosto, sou aqui na costela Safado gostoso do sexo bom Eu tô da boca e na mente dela Quero ver, esqueceu o pretão Tapa no rosto, sou aqui na costela Safado gostoso do sexo bom Esse é o pique do Biel E ela é o seu do rosto Ele também tem, sabe né? É o pique da galera Ela pensa limença, limping no trabalho Ela sonha comigo, turbintou Ela tenta tirar, mas não saio Viciou no leitinho, marculhinho Eu tô da boca e na mente dela Quero ver, esqueceu o pretão Tapa no rosto, sou aqui na costela Safado gostoso do sexo bom Tapa no rosto, sou aqui na costela Safado gostoso do sexo bom Tapa no rosto, sou aqui na costela Safado gostoso do sexo bom Ela pensa limença, limping no trabalho Ela sonha comigo, turbintou